Música Sou o Rômulo Costa da Furacão 2000, há 40 anos a gente faz um movimento funk no Rio de Janeiro, no início era Black Soul, depois passou para a discoteca e aí virou o funk nacional, que era um movimento que envolvia muitos negros, 95% das pessoas que iam para os nossos bailes eram negros, então, e aí levantava-se suspeita da Polícia Federal, chegamos a ser chamado no DOPS para explicar que movimento é esse que reunia tanta gente, eles acharam que ia ter uma revolução de negros no Rio de Janeiro. O funk era discutido na Secretaria de Segurança Pública e aí na época então o Secretário de Segurança, depois veio a ser governador do Rio de Janeiro, o doutor Nilo Batista, ele me perguntou, Ô Rômulo, por que você não ensina esses garotos a cantar em português, para eles contarem o dia a dia deles, né, para passar a cantar a história deles? Aí então a gente começou, né, tinha um festival de galeras e a gente incentivava a garotada a fazer o rap, né, o funk falando das comunidades deles. No princípio, quando a gente fazia um baile numa área conflitante, aí tinha muito problema de briga e essas coisas todinhas. Mas a coisa toda foi administrada, chegamos a ter o funk proibido, né, e depois foi, o funk ele foi reaberto, Na época eu me lembro que eu procurei as entidades, né, as entidades negras, né, para falar do preconceito, do racismo que era contra o funk. Então eu, na época, eu conversei com o Januário Garcia, que ele era do IPCN, Instituto de Pesquisas Negras, né, e nós fomos falar com o secretário de Segurança na época. Não era o doutor Nilo Batista, era o outro secretário. Aí o secretário chegou, viu o Januário, me viu com o Januário, ó, Romulo, o Januário, ó, baile funk acabou, vocês não estão vindo aqui para falar de baile não, né. E na época a gente tinha, o Emorrio estava com um problema de sangue, né, de doadores, aí, não, não, a gente veio aqui para a gente, a gente quer o apoio de vocês aí para a gente, os funkeiros querem doar sangue para o Emorrio. Aí o secretário falou, não, então, entra aí, vamos conversar. Aí nós conversamos, eles ligaram para as empresas de ônibus, né, disponibilizaram vários ônibus para levar os funkeiros para doar sangue. Nós conseguimos, na época, mais de dois mil litros de sangue. Então aí a campanha virou funkeiro, sangue bom. E aí a sensibilidade do governador e tal, eles começaram a reabrir os bailes. O funk hoje, ele é discriminado, criminalizado. Por quê? Porque é o movimento, a cultura do funk, a cultura do Rio de Janeiro e dos morros do Rio de Janeiro. Eles cantam o dia a dia deles. Porque aí a sociedade, quando os bailes passaram a ser proibidos no asfalto, eles subiram o morro. E os garotos passaram a cantar que aqui, olha, aqui no Morro do Borel é o melhor lugar de se viver, que todo mundo aqui é amigo e que daqui tem vista para o Cristo Redentor, para o Pão de Açúcar. Então, quem ouvia isso da sociedade, queria subir o morro, para conhecer que comunidade é essa que todo mundo era amigo. O meu escritório era em Copacabana. E eu indo para casa, passando pela Vieira Souto, Vieira Souto, Rio de Janeiro, hoje, Ipanema, no Leblon, é o metro quadrado mais caro do mundo. E eu vi uma festa no primeiro andar e as pessoas cantando um funk. Eu parei para olhar e falei, aí o funk que eles cantavam era, o que eu quero é ser feliz e andar tranquilamente na favela onde eu nasci. Eu falei, meu Deus, isso aqui é o metro quadrado mais caro do mundo. Isso aqui não é favela, eles estão cantando, eu quero viver feliz na favela onde eu nasci. Então, você vê como é a força da música. Os artistas que vêm da Bahia para cantar no Rio de Janeiro, como Ivete Sangalo, Chiclete, como Baraná, eles não deixam de cantar um funk, dois, três funk, porque eles não agradam. E toda a música e toda a festa que existe hoje, posso dizer, 100% das festas no Rio de Janeiro, carnaval, casamento, tudo termina em funk. Tem uma pesquisa do Ministério da Cultura que no Brasil só 5% da população vão ao cinema. E a gente aqui no Rio de Janeiro, a maioria das cidades não tem cinema, não tem teatro. É uma forma de lazer barata o funk. Aonde você vai numa boate que as damas não pagam? As damas não pagam, cavaleiros, é parte de 5 reais a 10 reais o preço do ingresso. Então, aonde você vai ficar num local se divertindo por 10 reais? O funk ocupou o seu espaço sem o apoio da mídia. Poucos desses MCs, eles levavam uma vida errada na sua comunidade. E hoje eles têm espaço, porque o funk nunca exigiu nada da pessoa que vem. Olha, você tem que ter uma roupa bonita, uma roupa brilhosa para você cantar no palco do funk. A roupa dele é a roupa que ele veste no dia a dia, a roupa comum deles. Para a felicidade nossa, muitos deles continuam morando nas comunidades. Então, é referencial, é referência para eles. Então, eles querem ser MC, porque MC, ele ocupou o lugar do traficante, porque antigamente quem tinha fama era o traficante, porque, se eu ver hoje no Rio de Janeiro, não tem mais traficante famoso. Tem o MC famoso. O MC da Cidade de Deus, o MC da Rocinha. É o MC que hoje anda com celular, tem carro, anda com cordão de ouro. Então, isso levanta a autoestima da comunidade. Eles querem ser MCs.